Deixa eu falar uma coisa pra senhora, dona Perpeto. Pode falar. Fui eu, fui eu que botei o dinheiro na sua conta. Você? É. Você trabalha na loteria? Meu nome de Jesus! Meu nome, meu Deus do céu! Senhora! Calma. Por favor, devolve o dinheiro. Olha, Leleco, eu não vou dar dinheiro nenhum. Sabe por quê? Porque eu vou comprar gado. A senhora vai comprar gado por quê? Agra-pop, Leleco. Seu Rauzito, tudo bem? Tudo bem, ganhando um pouquinho de músculos. Nessa academia aqui, você vai demorar um século, né, seu Rauzito? E você veio malhar? Deus me livre! Se me vem malhando aqui, nessa academia, é capaz de perder todos os meus seguidores. E o que é que você quer, então? Sabe o que é, titio? Será que você teria uma graninha pra me emprestar? Mas eu pago. Pago, eu juro que eu pago. E pago com juros, tá? É, mano, esse negócio de dinheiro não é comigo, não. Agora, se você quiser um pouco de energia positiva, isso é comigo mesmo. Eu nem te impresso, te dou. Não, 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 não. Sabe o quê? O Enzo Delfior, ele não vai querer energia positiva. Ele quer dinheiro mesmo. Hum, esse negócio de dinheiro. O Leleco pegou a grana da reforma da casa e depositou tudo na conta da Perpétua por engano. E a Perpétua tá com dinheiro na conta? E vai pros Estados Unidos comprar umas empresas do Elon Musk. É, agora eu fico pensando na Shirley, coitada da Shirley. Tá numa saia justa. Não sabe o que vai fazer. A Shirley não sabe o que vai fazer? Não. Mas eu sei. Não, sr. Serqueira. Só fica tranquilo que eu vou resolver. Então, ele vai me achar novamente. Não, pode deixar, que eu vou fazer tudo direitinho. A Casa Família Paraíso é honesta. O que? O senhor não precisa xingar, sr. Serqueira. Eu sou uma moça de família. Seu serqueira, isso é uma palavra muito feita que o senhor fala pra mim. Eu sou um absurdo, seu serqueira. Eu não vou ouvir isso, não. Mas o que ele falou? Eu não entendi nada. O que ele falou? Escuta o que ele falou. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Ele é mais... Sério? E olha isso aqui que é pior. Ah não, aí eu não admito. É. Por isso que eu preferi não repetir. A sua mãe não merece ouvir isso. Ai, Shirley. Mas e aí? O Leleco vai devolver o dinheiro pra sua serqueira? Ele vai devolver. Sim. Entendeu? Quando? Eu não sei, mas eu acredito que hoje... Mas ele vai conversar com a perpétua, não tem nada certo ainda. O Leleco enrolado, ele... Você sabe que ele é trapalhão, né? Ele vai conversar com a dona perpétua. Ele vai fazer tudo direitinho, sr. Machadinho. Eu acho. Já vai! Já vai, já vai, já vai, já vai. Um momentinho. Um momento. Já vai, já vai. Leleco. Dona Rosinha, ui, escorreguei. Dona Rosinha, pelo amor de Deus. Eu preciso muito que a senhora me ajude a enganar a dona perpétua. De enganar a perpétua? Como assim? Leleco enlouqueceu? Não, não enlouqueceu que eu preciso... O que é isso? Eu... Eu não ouvi nada, você não viu nada. Não. E eu preciso ir no banheiro. Eu... Tudo bom? Tudo bem? Eu tô maluco? Ou o seu Tuninho acabou de sair de dentro do seu armário aqui? Quem, quem, quem? Tuninho? Seu Tuninho saiu dentro do armário aqui. E o Tuninho tava arrumando a gaveta. Tava arrumando a gaveta? Mas é pra arrumar a gaveta ficar dentro do armário? Leleco, você sabe como é. Ele quase não enxerga, né? Ele tem que ir lá. Na minha opinião, ele tá enxergando é demais, Dona Rosinha. Viu? Tá enxergando muito. Deus! Olha aqui. Vamos ao que importa. Leleco demitido. Onde é que ele vai morar? Boa pergunta. Boa pergunta. Onde é que ele vai morar? Complicada coisa. Ai, gente. Eu sei que vocês estão chateados comigo. Mas eu não podia fazer vista grossa com o que o Leleco fez. Ser administradora de uma casa dessa é muito difícil. Mas precisava mandar o Leleco embora, Shirley? Mas se o Raulzito não possa aceitar o que ele fez com a Dona Perpétua. Mas, Shirley, então eu também vou ter que ir embora. Porque eu ajudei o Leleco. Ué, ele envolveu a senhora nessa situação? Mas não foi por mal. Mas ele não depositou o dinheiro do seu Serkira. Ele fez uma confusão. Todo mundo se confunde. Pelo amor de Deus, Shirley. Mas ele tentou enganar a Dona Perpétua. Shirley, ele tava tentando consertar um erro que ele fez de não transferir o dinheiro pro seu Serkira. Mas eu cheguei aqui na sala e a Dona Perpétua tava passando mal. Não, não. Ele tava acalmando a Perpétua. Eu acho que o poder subiu a sua cabeça, Shirley. E é isso. Não, seu Raulzito. É, família. Família. O termo família, do grego, famílias. Do latim, famílias. Famílias. Família, vocês foram a melhor família que eu pude ter na minha vida. A melhor família que uma pessoa pode querer ter na vida, viu? Vou sentir muita falta de vocês todos, tá? De Gilson, falador. Fala muito. Fala ruim. Finalmente, Shirley, eu queria te dizer que... Você tá certa. Você tá certa. Eu cometi um erro. E eu agora preciso partir. Parabéns pelo seu trabalho. Você tava certa. Adeus. Oi, gente. Quer jogar? Tá aí uma imagem que eu não queria ter na minha despedida da família, né? Esquisitíssimo. Mas eu vou indo porque eu fiquei um pouco traumatizado com essa imagem. Tchau. Adeus. Leleco. Leleco, meu coração tá partido. Vendo você indo embora porque não depositaram o dinheiro do seu Serkira. Peraí. Mas o Leleco tá devendo na praça? Ah, peraí, peraí. Ah, eu tenho dinheiro. Eu posso pagar a dívida dele? Ah, peraí, peraí. Quanto é que ele deve? Quanto é que ele deve? Quanto é que ele deve? Ai, que coincidência. A mesma quantia que eu ganhei na loteria. É, eu vou pagar. Pode deixar, eu pago. Ah, você vai pagar? Peraí que eu não vou ver esse momento feliz da família. Até logo, eu vou embora. Já que tá tudo resolvido, a dona perpétua vai transferir o dinheiro. Vou. Leleco. Não, não, eu ia. Eu já tô indo. Leleco. Não, não, eu vou. Agora eu vou. Leleco. Oi. Não, mas eu vou embora. Você quer falar alguma coisa comigo? Porque a minha é despedida. Eu tô saindo agora. Não. Você quer falar comigo agora? Quero. Tá, fala. Você tá readmitido. Moxi, não fica assim não. Não foi nada tão importante. Foi só uma encostadinha. Leleco, eu tinha dito que você não batia bem. Mas eu retiro o que eu falei. Você bate muito bem. Só esse mês você bateu três vezes com um carro. Ah, nois. O Leleco já bateu tanto com esse carro que quando ele entra na garagem o carro até treme. Ha, 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 ha! Ai, meu Deus. Ai, que vontade de fazer esse xixi. Tão engraçado que você é, tá legal? Olha, sadda. O carro já tá bem, já botei ele na garagem. Já recolhi o para-choque, tava na rua lá, já botei pra dentro da garagem também. Tá tudo certo, nota 10. Como assim, Leleco, para-choque? Você tinha dito que foi só uma encostadinha. Uma encostadinha nervosa. Aquela encostadinha é meio... Sabe como é que é? Quando dá aquela encostada, fala... Eita! Então foi o que aconteceu. Olha aqui, Leleco. Dessa vez, eu vou ter que descontar do seu salário. Sabe o que me deixa o chateado em toda essa história? Estamos falando de um carro, de um bem material. E até agora você não perguntou. E aí, Leleco, você está bem? Eu estou um pouco ofendido. Leleco, você está ótimo. Eu estou aqui, eu estou vendo que você está ótimo. Você não está vendo nada. Eu sofri um acidente automobilístico. Eu posso estar ferido, tá? Ué, não foi só uma encostadinha? Não atrapalha a minha parada que eu estou resolvendo aqui, por favor. Eu posso ter sofrido um trauma aqui. Leleco, uma pessoa ferida, uma pessoa traumatizada, não comeria seis omeletes. É verdade. Mas, Leleco, a balada aqui está a sua moral. Ai, ô, ô, Shirley, Shirley, por favor. Você sabe onde é que está a dona Rosinha? Você quer uma toalete? É lá o banheiro. Não, para de palhaçada. Eu preciso falar com ela. A dona Rosinha está lá no quarto dela, seu machadinho. Eu vou tomar uns conselhos com ela. Pera aí, pera aí, pera aí. Você vai aonde? Você vai aonde? Você vai aonde? Eu vou lá falar com a dona Rosinha. Não, mas com essa coceira que você está... Ai, Leleco, eu não tenho que ter questionado. Com essa coceira. Aqui ele está com uma coceira que não passa. Não muda de assunto, não, Leleco. Eu não estou mudando de assunto nenhum, não. Foi um acidente horroroso. E aqui ninguém pergunta de mim. Eu posso... Eu estou até um pouco fora de si aqui, ó. Onde eu estou? Quem são vocês? Onde eu estou? Leleco, para de fazer drama, Leleco. Eu não estou fazendo drama, não, tá? Eu estou sofrendo. Eu sofri um acidente por dentro. Eu posso estar completamente machucado. Como é que foi a batida, Leleco? Ih, uma coisa horrorosa. Vou explicar para vocês. Vocês viram? Olha, coisa de cinema. Você pareceu Tom Cruise, piloto. Vocês já viram o Velociriosos? Já, já. Já viram? Então não tem nada a ver o que aconteceu. Eu estava dirigindo, eu fui no supermercado comprar as coisas, então eu estava dirigindo o carro, voltando no supermercado, feliz e alegre, dirigindo lá, tal, não sei o que, seguindo no volante, a outra aqui no câmbio, cantando. Eu amo a Shirley, Shirley me ama, ela é minha nen, ela é minha princesa. Aí quando eu entrei na curva da rua aqui de casa, aí estava meio escuro assim, eu entrei, a curva aqui é muito fechada. Aí eu falei, eu vou o quê? Vou na maciota para entrar nessa curva. E aí quando eu vim, eu estava de frente para o nosso portão. Mas bateu? Não. Graças a Deus. Porque eu sou o asno no volante. Eu sou um asno no volante. Eu tenho as habilidades, eu fiz direção ofensiva. Eu fiz direção ofensiva. Vocês não sabem o que é direção ofensiva? Direção ofensiva é o seguinte, quando eu notei que eu ia bater no nosso portão, eu rapidamente dei aquela puxadinha no freio de mão, em vez de bater no nosso portão, eu bati no portão da vizinha. Como é que é, Leleco? Gente, eu estou muito pressionado aqui. Leleco. Deus. Leleco, aqui? Que é a que está falando, Max? Dona Vicentina, se for a senhora, volta para a luz. Ainda é muito cedo para eu ir. Oh, seu maluco, sou eu aqui no muro. Senhora aí? Você não foi no banco? Não, não. Que banco? Eu fiquei preso aqui na casa da Clotilde. Algum idiota bateu o carro no portão, o portão entortou e agora não abre. O que o senhor está fazendo na casa da dona Clotilde, hein? Isso é um problema meu. Você não tem nada a ver com isso, Leleco. Me ajuda aqui. Aí, quem diria, o velho marinheiro ainda dá suas remadas. Com aquele reme meio empenado. Para com isso, Leleco. Não se mete. Tenha respeito que a Clotilde é minha namorada. Ih, Levadão. Por que não falou nada para ninguém? A minha vida particular é um problema meu. Não tenho que contar para ninguém mesmo. Tá bom. Vou lá falar com a Shirley aí para ajudar o senhor. Não, não, não. A Clotilde não quer que ninguém saiba. Entendeu? Imagina o que vão falar dela. Nada, né? Até porque ela não deixa ninguém falar. Fala para caramba. Olha o respeito, Leleco. O que é isso? Para com isso. Esqueci que agora ela é sua namorada. Para com isso. Eu faço o seguinte. Vai lá na loja do Cerqueira e chama um rapaz para arrumar esse portão. Pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui. Daí, daí, né? Vou lá te ajudar, damadão. Vai lá, Leleco. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Aí vamos, Chuchuzinho. Aí, olha só. Antes era só uma encomendazinha, agora você já está até pilotando caminhão. Mas, Chuchuzinho, pensa bem. Se a gente voltar de caminhão, a gente vai poder trazer um monte de coisa que não vão pagar excesso de bagagem. É. Aí você podia ser a rainha dos caminhões. Não, não, não. Está muito estranho isso. Está muito estranho. Está muito estranho. Chuchuzinho, é meu tio. Pode confiar. Seu tio, eu vou confiar então. Por que você está falando? Baixadinho, estamos com um problema. O que o Leleco fez dessa vez? Bateu o carro da casa, né? Não, isso foi semana passada. Não, na verdade, ontem ele bateu o carro de novo. De novo? Olha, meu Deus do céu, gente. Eu não acredito. Parece que o Leleco, em vez de trabalhar a favor da casa, ele trabalha contra a casa. Olha, o senhor vai me desculpar. Quem resolve isso agora é Shirley. É o departamento dela. Só que o problema agora não é o Leleco. O problema agora é o Alaí. Ah, Alaí! E ele está correndo perigo. Gente... O que é isso, gente? Que idiose? O que aconteceu? Seu Machadinho, o Joga está mostrando aqui na agência que onde o seu Alaí está, está sendo assaltada. E ele estava lá hoje de manhã, meu Deus. Mamãe, a gente vai ter que cancelar a nossa viagem. E eu fiquei? Chuchuzinho, você só pode estar de brincadeira. Sim, a gente não pode ir para a Foz do Iguaçu num momento desse. Eu preciso estar focado 100% nessa ocasião. Lingo, falar o quê para o meu tio? Eu não sei. Depois uma mãe fala com ele. E nossas viagens para as cataratas? Pelo visto, a viagem das cataratas foi para o Água Baixo. Mano, um comandante não pode abandonar o Navi ainda mais sabendo que tem um homem à deriva. Olha aqui, Machadinho. Quer saber de uma coisa? Você não comanda nada, tá? Quem manda aqui é a Shirley. E para mim, já deu. Fui! Ai, perdemos um tripulando. Não, senhor Machadinho, deixa ela para lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o que qualquer homem sensato, um líder, faria. Ligar para a polícia, né, gente? Não! Vamos jogar as mãos para o céu e mandar energia positiva. Vamos jogar as mãos com nós três. Como é que é o soca, dona? Vai lá tomar essa providência. Tá. Vai, Lelé. Tá ótimo, obrigada. Ei, Perpétua. Oi. Tá tomando seu cafezinho, né? Mas eu tô esperando, né, parar essa confusão. Que confusão? Você não tá sabendo? Não. Ah, senta, Rocinha, que eu te conto. Sabe o quê? O seu Alair acordou cedo e foi assaltar um banco. Como é que é? O Alair? É, é isso que você ouviu. Aí depois, depois ele foi fugir para o Paraguai. Ah, mas eu acho que não era ele que tava indo para o Paraguai, não. Não, só que ele não enxerga direito, né? Ele tem um problema de catarata. É. Aí ele bateu o carro no portão da Clotilde. Ô, ô, Perpétua, eu tô achando que essa história não foi bem assim, não. Você não tá fazendo aí uma salada? Salada não tem, Rosinha. Tem omelete. Bom, olha só. Eu vou procurar a Shirley, porque eu acho que ela deve ter informações mais concretas. Será que vão consertar o portão com concreto? Ai, seu Alair, atende, atende. O seu Alair não tá atendendo. Ai, atende, atende. Eu fico nervosa. Atende, seu Alair. Shirley, Shirley, deixa eu te falar uma coisa. Fala, né? Eu tô indo lá no cerqueira. Quer que eu traga alguma coisa pra você, de lá? Não, eu não quero nada. Eu não tô com cabeça. Eu tô nervosa com o seu Alair no banco. Relaxa. Não, a gente tá exagerando dessa preocupação aí, viu? Não, eu tô preocupada que ele pode estar preso em algum lugar. É, errada você não tá. O que é isso aqui, gente? Ah, ele disse que isso daí é ele tá passando energia positiva pro seu Alair. Ih, tem uma coisa que o seu Alair não tá precisando é de energia. Ele tá cheio de energia. Ô, Shirley. Oi. Olha só, eu ouvi assim uma história meio confusa. E aí, o que que tá acontecendo? Então, o seu Alair foi ao banco e o banco que ele está, a gente, está sendo assaltada. Ele tá lá. Falei. O quê? Falei. E o que que aconteceu com ele? Não, não aconteceu nada, não. Na verdade, ele tá lá tentando, tentando fazer um depósito. Ah, mas meu Deus do céu. Você sabe que hoje em dia a gente faz tudo? Olha lá, aí. Olha lá, aí. O que que foi? Olha lá, olha lá, minha energia positiva, não falei? Tá bom, seu Alain, tá bom. Obrigado, obrigado. Obrigado pela energia. Tá bom, tá? Fica calmo, tá? Seu Alain, o que que aconteceu? Seu Alain, o que que houve? Eu, eu, eu tive que pular o muro, senhor. Ah, meu Deus do banco? Oh, parabéns, seu Alain. O senhor é um verdadeiro herói, meu Deus. Alain! 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 Seu Alain, pra que que o senhor fez isso? Eu tava indo agora lá no certinho pra pedir pra ele tirar aquela carência e resolver a sua história. Se eu fosse esperar a sua ajuda, eu ficava lá até o final do ano, Lelec. Ah, seu Alain, mas o senhor não tava no banco? Não, 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 gente, teve uma pequena confusão. Eu tava na casa do Clotilde e algum idiota veio, bateu o carro no portão e eu fiquei preso lá. No caso, o idiota é o Leleco. O que é isso, dona Glorinha? Como é que a senhora é fofogueira com que a dona descobre o seu ralzinho aqui? Como é que eu não desconfiei? Tinha que ser o irresponsável do Leleco. Irresponsável, é? E quem te ajudou a sair de lá? Ninguém! Eu tive que me virar sozinho. Na verdade, eu esqueci desse detalhe. Foi mal, desculpa. Ô, gente! Oi! Por que que o Machadinho vai receber parabéns e eu não? Ué, por quê? É aniversário da senhora hoje, dona Perpétua? Não, eu quero receber os parabéns porque eu ganhei uma bolada na loteria. Ué! Meu Deus! Só toquinha mesmo, né? Os neurônios delas que estão acumulados. Acho que esse é que é o problema. Não, por falar nisso. Ô, Machadinho, quanto é que você quer nessa casa mesmo? Ih, meu Deus do céu. Como assim? Que papo é esse? A casa não tá à venda. Mas eu tenho algo muito importante pra falar pra todos vocês. Ah, não. Não me diga que você vai aceitar a proposta de dona Perpétua. É. Não. Não. Eu estou me afastando das funções administrativas da Casa Família Paraíso. Ah! Como assim se afastar? O que que tá acontecendo? Cadique? Cadique! Cadique! Calma, gente. Eu só vou dar um tempo. Eu só vou dar um tempo pra me dedicar pra outras coisas, sabe? E que outras coisas são essas? Ah, são desafios que toda pessoa quer no momento da vida. Eu quero praticar esportes. Por exemplo, eu quero... Ah! Jogar o beat dance. Sabia? Conhece o beat dance? Você divide a bola na rede... Olha, vou te falar. Tá nas Olimpíadas. Talvez eu ganhe uma medalha. Ah, tá. Isso aí não. Isso aí... Com essa... Com essa postura, tu não ganha nem aqui se jogar com o pessoal da rua. Se tu jogar com dona Perpétua, tu perde. Não, mas eu não vou me dedicar só a isso, não. Eu também quero fazer um longa-metragem sobre a mamãe. Sabia que o Brasil nunca ganhou Oscar? A gente pode ser o primeiro Oscar do Brasil. Olha só... Assim, desculpa, o senhor Machadinho, que eu vou falar. Mas se eu fosse o senhor, aproveitaria esse tempo pra fazer um tratamento. Não. O mais importante é que agora eu vou ter tempo pra ficar com a minha noiva e ser feliz. Olha, olha, deixa eu te falar uma coisa. Das três coisas que você falou. Olimpíada, Oscar, ficar com a tua noiva, tô achando mais fácil as Olimpíadas e o Oscar. Esculpa. Deixa eu entender uma coisa, Machadinho. Como é que vai ficar a Casa Paraíso? Quem vai cuidar disso tudo? A mamãe nomeou alguém responsável para cuidar de toda a administração da Casa Família Paraíso. Ah, pelo amor de Deus, você não tá pensando no Leleco, né, Machadinho? Seu Alaí, olha pro Leleco. Eu tô olhando. É claro que não. Ah, bom. Peraí, vocês estão dizendo que eu não seria capaz de tomar conta dessa casa aqui? Não, eu concordo. Quem vai ser, então? Exatamente, Machadinho. Quem é essa pessoa? Eu vou anunciar agora. Shirley! Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, você aceita ser a nova administradora da Casa Família Paraíso? Mas por que eu, seu Machadinho? É claro que você sai, sai, sai. Tá com o joelho todo pôrdo, daqui a pouco não faz o próximo episódio. Por que você? Não existe ninguém melhor do que você, meu amor, que cuida desse pessoal aqui, ajuda os milênios com essas crianças, crianças que conversaram, brincavam, o primeiro animal de estimação de seu Alaí com o que um dinossauro, não tiramos o seu... Bem, ele jogava uma perna de carne assim pro dinossauro e brincavam com o dinossauro. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe ninguém que cuide melhor dessas crianças milenares do que você, Shirley. Fora que o seguinte, vai ser uma honra pra mim ser o seu primeiro damo. Acabou, Leleandro? Eu já acabei. Ah, então dá licença. Olha, Shirley, você é a escolha ideal. Olha, não tem ninguém que cuide melhor dessa casa do que você. É você mesmo o melhor nome. Você é um nome incrível. Você merece tudo isso, meu amor. Ai, se é assim, eu tô muito emocionada. Seu Machadinho, eu aceito. Aê! Aê! Shirley! Queria aproveitar a oportunidade linda que nós estamos vendo aqui. Eu queria pedir um aumento. Não! Ok, tentei.